Fala seus malacavados, bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar algumas opções para você que quer comprar uma CB300F da Honda, mas não conseguiu. Ou porque ela está muito cara, não vale o preço, ou porque você não consegue comprar porque não tem. Ou existem outras opções. Vocês sabem que eu gosto muito da CB300F. É uma moto muito boa da Honda. A Honda acertou muito. Nesse projeto. Mas ainda não está em sua total produção. A Honda está no início de produção dessa moto. Então ainda tem ajustes a serem feitos na sua linha de montagem. E também a Honda não quer liberar muita moto exatamente para gerar escassez. E para que ela seja super valorizada. Tem gente comprando essa moto por 30 mil reais. Ela não vale, né gente? Ela vale no máximo 24. Vamos lá. Eu vou dar algumas opções aí para você. Que quer uma moto aí na faixa dos 20 cavalos até os 25 cavalos. Talvez até um pouquinho mais, tá? Eu vou chegar até os 34 cavalos. Beleza? Lembrando, para os iniciantes. Só recomendo para você que está iniciando no mundo da moto. Recomendo que você comece com uma moto até 25 cavalos. Caso você já conheça o inferno do trânsito. Já dirige carro. Show de bola. Começa uma moto aí até 25 cavalos. Passou disso, já começa a ficar arriscado. Se você não sabe o que é o trânsito. Nunca pilotou. Nunca dirigiu carro. Nada. Esse vídeo não é para você. Eu vou fazer um outro vídeo para você. Tá bom? Aí você vai ter que começar com uma moto de 150 cilindradas. até no máximo, até 20 cavalos. Tá bom? Aqui eu estou falando para a galera de 20 cavalos até 25 cavalos. Beleza? Primeira moto que eu vou indicar para vocês é essa aqui. Classic 350 e suas irmãs Meteor 350 e a Hunter 350. Essa aqui é uma Classic 350. Motor de 20 cavalos. Moto, como alguns dizem, é manca. Eu não concordo com isso. Eu estou falando mais a de zoeira mesmo. Mas é uma moto que pesa 200 quilos. Tem uma relação peso-potência ruim. Mas é uma maravilha para isso aqui. O ambiente dela é esse aqui. É uma moto que você vai rodar sem ficar passando muita marcha. É uma moto com muito torque. Muito gostosa. Posição de pilotagem muito boa. Essa aqui é uma Classic 350. A Meteor é uma moto custom. Que você vai ter também muito estilo. Para alguns conforto também. Tem a Hunter 350. E todas elas são excelentes para o meio urbano. Para você que quer ter economia. Agora também vai muito do seu estilo. Pode ser que essa moto não seja do seu estilo. Mas é uma opção. Você vai encontrar esses três modelos na faixa até 25 mil reais. E dependendo da região, 28 mil reais. Absurdo. Mas é isso. Outra moto que eu recomendo bastante. Moto fabricada pela TVS. 21 cavalos. A Apache RTR 200. É uma excelente opção. Moto confiável. Completa. Recomendo a versão ABS. Você vai pagar menos de 20 mil reais. Moto com conectividade. É uma esportivada. Dá para você rodar na cidade. Dá para viajar. Dá para viajar, tá galera? Agora, sem garupa, tá? Não é uma moto muito confortável para garupa. Mas o objetivo aqui é você rodar na cidade. Dá para fazer rolê, sim. No final de semana. A Apache RTR é uma moto excelente. E por menos de 20 mil reais. Ainda fica mais barato do que a linha da Royal, né? De 350 cilindradas. Mas a gente está falando aqui, galera. Não é de cilindrada. A gente está falando de potência, tá? Lembrem-se. A Royal, ela tem 350 cilindradas. Mas ela tem 20 cavalos. Então é uma moto que ela não tem a mesma potência. Por exemplo, de uma Apache RTR 200. Que tem 21 cavalos e 200 cilindradas. Tudo isso é uma diferença de projeto. Cada moto aí com a sua peculiaridade do projeto. Sendo que as motos da Royal focam sempre no torque. Que para o meio urbano é excelente. Tio Chico, você acabou não falando se a linha Meteor, Classic e Hunter. A linha 350 da Royal, elas... Dá para pegar rodovia? Dá para pegar rodovia. Mas não dá para fazer viagem longa. Dá para fazer aquele rolezinho de final de semana. Mas se você precisa se deslocar entre sua cidade. Entre cidades, para o seu trabalho. Dá para fazer isso, tá? Devagar e sempre. Dá para chegar aí no máximo a 120 km por hora. Dependendo do seu peso. E ela tem limitações, tá? Essa linha aqui, 350, tem limitações. Mas dá para você pegar a rodovia. Tá bom? Não dá para fazer viagem longa. Tem gente que faz, mas eu não recomendo. Bom, falei da Apache RTR 200. Moto muito boa. Menos de 20 mil reais. Vou seguir agora para uma outra moto excelente. Muito bem conhecida no mercado. Já de muitos anos. Mais de uma década. A Faze 250. Ou o nome atualizado é FZ25. Você encontra essa moto aí até 25 mil reais. Entre 23 e 25 mil reais. Moto de 21 cavalos. ABS nos dois canais. Lembrando, Apache RTR 200 ABS no canal dianteiro. Enquanto a linha Royal de 350 cilindradas. ABS nos dois canais. Tanto na roda dianteira, quanto na roda traseira. FZ25. ABS também nos dois canais. Moto muito boa. Confiável. Durável. Motor vai para mais de 200 mil quilômetros. A gente sabe que esse motor é bom para caramba. A moto que dá para viajar. Dá para rodar na cidade. Dá para rodar com economia. A moto é uma das mais indicadas aqui do canal. A moto que é confiável. É pãozinho quente, tá gente? É aquela moto que você não vai ter dor de cabeça. Você sabe que tem qualidade. Então a FZ25 é excelente moto. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Não que as outras você tenha. Mas essa moto, de todas as que eu vou citar aqui. É a mais confiável. É a que tem maior durabilidade do mercado. É a mais já testada. É aprovada. Pelos brasileiros, né? E é a moto flex. Essa é uma grande vantagem. Todas as outras que eu citar aqui não serão flex. Então essa é flex. Então é mais uma vantagem. Uma outra moto que eu vou indicar aqui vai sair dos padrões. E aí, se você não tem experiência, essa moto não é para você. Mas é uma moto que está interessante, tá? Moto de 34 cavalos. Essa é a BMW G310R. Essa moto está sendo vendida a pouco mais de R$ 30 mil. Na faixa de R$ 32 mil, R$ 33 mil. Depende muito da sua região. É uma moto excelente. Econômica. Dá para viajar. É linda. Tem um acabamento muito bom. Acelerador eletrônico. A moto é excelente, tá, gente? E você ainda na BMW consegue algumas vantagens de primeira revisão grátis. Dependendo aí da promoção. Guincho ilimitado nos três anos de garantia. Três anos de garantia. Pós-venda BMW. Então é uma moto excelente. A G310R. Garantidamente uma moto com pós-venda muito bom. Acabamento muito bom. É outro patamar, tá, gente? A gente está falando de uma moto que tem uma relação peso-potência excelente. 34 cavalos. Uma monossilíndrica fabricada também pela TVS, tá? Indiana TVS, mas um projeto BMW, tá? Por mais que alguns digam, ah, a moto é indiana. É um projeto BMW. Da mesma forma aí que a futura Speed 400 da Triumph, vai chegar aí em janeiro, ela é um projeto da Bajad, tá? Mas não estou indicando a Speed ainda, tá, gente? Deixa eu chegar, que a gente vai avaliar. Mas é uma moto de 40 cavalos e vai depender do preço também, tá? Vamos esperar aí janeiro. Se você quiser esperar até janeiro para ver a Speed, 40 cavalos, hein? A moto monossilíndrica da Triumph de 40 cavalos. Por último, vou indicar para vocês uma das melhores motos aí da atualidade, excelente custo-benefício. Eu vou indicar duas, que é a Dominar 160 e a Dominar 200, tá? Pô, Tio Chico, você está indicando a Dominar 160? Gente, a Dominar 160 é uma moto, para quem não tem muita grana, é uma moto de 17 cavalos. Obviamente que ela não vai ter a mesma desenvoltura das outras que eu citei na rodovia, mas para a cidade é excelente. Mas foca aí na Dominar 200. 24 cavalos, ambas as Dominar tem ABS na roda dianteira, tá? Mas a Dominar 200, ela tem um excelente custo-benefício. Custa menos de 20 mil reais, tem 24 cavalos. Ou seja, tem a mesma potência, praticamente, de uma CB300F, que tem 24 cavalos e meio. É isso, pessoal. Deixa aí os seus comentários. Quero saber se vocês têm outras opções. Lembrando aí também das regrinhas que eu coloquei no início, né? Para os iniciantes, para quem não é iniciante. E mantendo aí uma linha de pelo menos até 25 cavalos. Com exceção aí da G310R, que eu fugi um pouco da linha. Mas todas essas motos são minhas indicações aí para você que quer comprar uma moto ao invés da CB300F, que é a Honda. Além de não conseguir entregar ou não querer entregar, o preço está absurdo. Então essas são excelentes opções para você. Deixa aí nos comentários. Faça questão de ler a sua lista. Também até para ajudar os outros colegas. Faça a sua lista aí de motos. Bota aí o Top 5 ou... Uma... Categoriza aí quais as motos que você recomenda. Tá bom? Um beijo para vocês. Valeu. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti